A gente muda de assunto porque tem notícia vinda lá dos Estados Unidos. A gente vai até Washington porque o presidente norte-americano Joe Biden fala neste momento ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky após o encontro na Casa Branca. Tradução de Denise Bobadilha. O fato de você estar aqui hoje, quase dois anos depois, e da Ucrânia, estar aqui já é uma demonstração de sua força. O Putin falhou em subjulgar a Ucrânia. O povo ucraniano tem lutado e é apoiado pelos Estados Unidos e nossos aliados, parceiros de 50 países na Europa e na Índia-Pacífica. Eles lutam com orgulho pela liberdade e o povo americano deve ter orgulho. do papel de apoiar a Ucrânia nesse sucesso. Nós continuamos apoiando a Ucrânia com armas importantes, o quanto pudermos, incluindo 200 milhões de dólares que foram destinados hoje com a nossa autoridade de saque da presidência para fornecer mais munição e armamentos. E nós teremos mais ajuda de acordo com as demandas urgentes dessa operação. O Putin espera que os Estados Unidos falhem nessa ajuda e nós devemos provar que ele está errado. Os Estados Unidos devem, como eu disse na semana passada, continuar nesse esforço. nós precisamos agradecer de como essa força da Ucrânia tem sido usada contra a Rússia. A Rússia celebrou quando os republicanos impediram a votação de mais ajuda à Ucrânia. E eles disseram, isso é muito bom, republicanos, isso é bom para nós. Então, o governo russo disse, isso é bem feito, isso é ótimo, republicanos, isso é bom para nós. Foram os russos que disseram isso. Receber os parabéns da propaganda russa não é algo que nós gostaríamos, não gostamos de ver. Nós devemos sempre pensar na causa da liberdade. Hoje, é a Ucrânia que está nesse perigo, mas se nós não pararmos, Putin, esse perigo espalhará para todas as partes. Putin irá continuar, e essa agressão russa continuará, e ela continuará com o uso da força. Nós buscamos essa maioria bipartidária nos Estados Unidos para apoiar os esforços ucranianos. Nós buscamos a estabilidade da Ucrânia. Nós sabemos que essa segurança é importante para o mundo como um todo. E eu já disse várias vezes, desde o meu primeiro dia de governo, que nós precisamos, que o governo precisamos também aqui, assim como a Ucrânia precisa de corrigir o problema de imigração lá, nós precisamos também aqui nos Estados Unidos corrigir o nosso problema de imigração. Nós estamos tentando buscar um compromisso bipartidário para mudanças de políticas e para trazer os recursos necessários para segurar as nossas fronteiras. É assim que a democracia funciona, fazendo acordos, tendo compromissos entre as diferentes partes. E buscar essa agenda a respeito da fronteira é algo importante. Nós não podemos ter um voto em que um só vota em função de determinadas posições. não é assim que funciona. Nós também tratamos das questões de como o Hamas atacou Israel e como é com possível apoio do Irã e como isso afeta a segurança mundial. Nós fortalecemos o nosso compromisso com Israel e a proteção das vidas civis para assegurar mais assistência humanitária para Gaza, para os civis palestinos. O secretário Austin vai voltar à região nesta semana para tratar dos esforços e para o comércio no Mar Vermelho, para ajudar a região. Todo mundo está vendo o que estamos fazendo. Então, vamos mostrar quem somos. Os Estados Unidos é a favor da liberdade em todas as nações. Nós somos contra a opressão. Nós estamos junto do povo da Ucrânia. Muito obrigado por estar aqui hoje, presidente Zelensky, e muito obrigado à Ucrânia por segurar essa posição. O senhor tem a palavra. O senhor tem a palavra.